E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavos novamente e vem aí com mais um vídeo de The Division. Dessa vez eu vou fazer um tutorial aí pra vocês, um guia, tá? De crafting no game. Como construir suas armas, construir seus equipamentos e seus mods aí, seus modificadores, beleza gente? Lembrando que esse modo aí você pode conseguir as melhores armas do game, tá? Uma das melhores armas do game, não apenas na área PVE ou na Dark Zone, tá? Então é bom ficar ligado no craft aí, que é um modo simples e é muito importante aí dentro do jogo, beleza? Bem gente, o craft, ou como é mais habitual de se ouvir craft, né? É a arte de construir itens. Dentro de The Division, você pode construir armas e equipamentos de proteção, modificadores para equipamentos ou mods para as armas. Eu vou mostrar aqui nesse tutorial como que funciona esse sistema dentro do game. E caso vocês queiram um vídeo mais aprofundado sobre esses equipamentos, sobre esses itens, deixem nos comentários aí, beleza? Bem, como em qualquer outro jogo aí que existe a função craft, né? A função de craft dentro dele, esse mecanismo, você precisa de um diagrama, que em suma seria a receita de como construir e quais itens são necessários para tal. E em The Division, você consegue esses diagramas como recompensa de missões secundárias, ou em alguns vendedores encontrados nas safe houses do game. Lembrando que você também pode liberar um vendedor desses na sua base de operações, tá? Aprimorando a ala tecnológica com a opção reajustes. Bem gente, tendo o diagrama, né? Capturando esse diagrama, agora precisamos dos ingredientes ou fontes de criação, como é chamado no game, né? Para podermos construir nossos itens. E afinal, como conseguimos essas fontes de criação? Existem duas maneiras de conseguirmos, tá gente? Uma é coletando em caixas do cenário, e outra é desconstruindo armas e equipamentos do seu inventário. Beleza, e quais são essas fontes de criação? Olha, a gente tem cinco modalidades, tá? A gente tem peças de armas e ferramentas, que são utilizadas para criar armas. Aparelhos e tecidos, utilizados para criar equipamentos. E tecnologia da Division, que é como se fosse um coringa entre eles. Cada uma dessas peças são divididas em três categorias, tá? Representadas por cores. Indo da categoria mais básica para a mais avançada, temos o verde, representado pelos itens padrão. Azul, representado pelos itens especializados. E amarela, que são os equipamentos high-end. Podemos também converter ingredientes dentro da mesma modalidade, tá? Sempre do mais básico para o mais avançado. E essa conversão funciona assim. A cada cinco itens verdes, você cria um item azul. A cada cinco itens azuis, você cria um item amarelo. Lembrando que os itens da tecnologia da Division não podem ser criados. Porém, como ele é um coringa, com duas partes de tecnologia Division, você pode criar qualquer modalidade de material. Claro, respeitando a regra. De cinco azuis, criam cinco amarelos. Ok, gente. Já sabemos o que é crafting. Sabemos que precisamos de diagramas dos equipamentos para construí-los. E sabemos quais ingredientes temos no jogo e como consegui-los. Agora é hora de colocar tudo isso em prática, tá? Vou dar um exemplo com o diagrama da arma Liberdade. Que é um rifle de assalto. Você pode adquirir esse diagrama no vendedor de equipamento especial na base de operações. Veja que aqui temos os requisitos da arma. Nesse caso, precisamos de seis peças de armas amarelas e três ferramentas amarelas. Lembrando, gente, que toda arma que você cria, o dano dela é randômico dentro de uma limiar. Lembrando mais uma vez, gente, que cada ingrediente amarelo é criado com cinco ingredientes do nível anterior, tá? Ou duas tecnologias da Division. Bem, comprado o diagrama, agora vamos para a estação de criação. Aqui você encontra todos os diagramas que você obteve comprando ou nas missões secundárias. Para criar um item, você precisa encontrá-lo na lista. No caso da Liberdade, que já está aqui, você pode ver os requisitos aqui embaixo que a gente viu lá na compra, né? Cinco peças de arma e três ferramentas. Você pode pressionar G para alterar o item no qual você vai comparar da sua build, tá? Caso você queira mais detalhes, é só apertar Tab. Como eu já tenho os materiais suficientes aqui para criar minha arma, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona a conversão de materiais, tá, gente? Você vem aqui no material que você quer. Aqui embaixo tem a descrição de o que você precisa para montar ele. E simplesmente segura o espaço que ele vai converter esse material no de nível mais superior. Voltando agora aqui no diagrama da Liberdade. Para criá-la é só segurar a tecla Espaço, tá, do seu teclado. E tchanam! Arma criada no seu inventário. Eu vou dar só mais um exemplo aqui de modificador, tá, gente? Só para ficar um pouquinho mais claro aí. Diagrama, itens necessários, espaço e... Tchanam! E lembrando, gente, que os atributos, tá, e as características das armas, as principais e as secundárias, elas são geradas de forma aleatória, tá? Então, dependendo do item, acredito que seja legal você craftá-lo mais de uma vez até ter um resultado satisfatório. Agora, se você vir aqui no seu inventário, você vai achar a arma que você criou, tá? O modificador, ele vai ficar aqui na parte onde você acopla ele no equipamento. Agora eu vou dar uma mudadinha aqui, tá, na minha arma. Vou colocar ela aí para me utilizar. Vamos ver como é que ela vai ficar, vamos. Aê, garoto! Agora a gente está bem na fita, hein? Agora a gente está bem na fita. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de avaliar. Se possível, deixe seu comentário aí, beleza? Se inscreve no canal para não perder atualizações. Se você quiser, vai mais vídeo desse aí. Deixe nos comentários o vídeo que você quer, tá? O conteúdo que você quer que eu traga aqui para vocês, que eu trago com o maior prazer, beleza? E beleza, então. Valeu, falou... Isso foi esquisito, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho